Fala aí galera vascaína, boa tarde, tudo bem? Marcelo Borges falando, candidato à presidência do Vasco. Muita gente me procurando no WhatsApp por conta do ambiente novo que o Vasco mandou por e-mail para os sócios. Um ambiente que ainda está muito cru, não tem os dados migrados. A gente já vê ali algo muito estranho, parece ser um ambiente compartilhado, ou então um ambiente que ainda é de homologação, não é o de produção. Você vê que está ali a url vasco-admin.anapedi.com.br. A gente precisa apurar o que é isso. No momento a gente vê que a base não foi migrada, históricos nem todos migrados, dados do plano também não migrados, parece que houve algum problema sério aí na migração desse legado. E como a gente tem um histórico aí de problema na eleição justamente por causa de base de dados, isso aí endossa mais ainda o nosso pedido para a auditoria da base de dados do Vasco, para que a gente garanta ao sócio uma eleição limpa, transparente, que é que todo sócio merece. A gente precisa acabar com essa mancha de eleição fraudada no Vasco da Gama e esse ano a gente não vai ter. Se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vitória também. Tá bom? Saudações vascaínas a todos aí e fiquem com Deus. Boa noite vascaínas. Chegando agora no escritório, pouco mais cedo estive com o Pedro Strozenberg, com o Euriquinho, com o Eduardo Cassiano e representantes de diversos grupos políticos do Vasco. Nós apresentamos um requerimento administrativo à diretoria do clube e ao presidente da Assembleia Geral a respeito da lista de sócios do Vasco da Gama. Esse expediente tem por finalidade resolver toda a nebulosidade que paira a respeito dessa lista, que não é publicada há meses, tentar dar o mínimo de transparência e rigidez ao processo eleitoral que se avizinha e oportunizar o associado para que em tempo hábil possa conhecer sua real situação junto ao clube, verificar se seu nome está habilitado ou não, por que não está e providenciar de modo que a gente tenha uma ampla participação no processo democrático de eleição do representante do Vasco. Esse expediente é um expediente conjunto que foi construído a partir de um diálogo dentro daquilo que nos propusemos fazer junto às outras candidaturas, aos diversos grupos políticos do clube. Nasceu ontem, inclusive, numa reunião conjunta desses grupos subscritores, desses candidatos que subscrevem esse expediente. E, como eu disse, tem por finalidade dar ampla participação, conhecimento ao associado e transparência, principalmente diante desse agravamento da falta de transparência, desse agravamento de nebulosidade a respeito da lista de sócios, diante dessa irresponsável e temerária migração da base de dados, que tem gerado tantas reclamações e suspeitas e dúvidas a respeito de como foi feito, principalmente considerando que não houve a mínima fiscalização. Esperamos resolver isso no âmbito administrativo e a tempo de que tenhamos uma eleição limpa. Boa noite e saudações vascaínas!